E foi realizada hoje de manhã uma operação em depósitos de sucata na cidade de Franca. Equipes da Guarda Civil, Vigilância Sanitária, Fiscalização da Prefeitura participaram da ação. Na região oeste de Franca, as equipes encontraram produtos recicláveis em um único terreno público. Você vai acompanhar a reportagem. Põe no ar. Nós estamos aqui no bairro Jardim Martins, na região oeste da cidade, onde as equipes de fiscalização da prefeitura, juntamente com a Guarda Municipal e Polícia Militar, estão aqui fazendo justamente o trabalho na operação de combate aos depósitos de sucata clandestinos. As equipes de fiscalização da prefeitura flagraram essa área pública na região oeste, tomada por material reciclável. O espaço era usado como depósito de sucata a céu aberto. Pelo local, bags com papelão, vasilhames de plástico, várias garrafas de vidro, entre outros. Boa parte estava coberta por um saco plástico. Esse cavalo era usado no transporte. O canil foi acionado, mas se recusou a fazer a recolha do animal. Era particular, mas a prefeitura tomou o imóvel em razão a ser esclarecida. Mas consta no cadastro físico a área pública. Sim. Foi consultado ali, inclusive. Está registrado como área pública. A área alguma pode ser utilizada se não estiver com licenciamento prévio pela prefeitura municipal. A partir daí é avaliado o uso de solo, se é possível liberar essa atividade naquele local, mesmo em áreas particulares. Quem autorizou o senhor Alves? Uma senhora que é dona, mora em São Paulo. Mas a área é pública? Não é. A área é dela. Ela é a propietária, né? Mas segundo a vigilância, a área é pública? Não sei. Aí não sei. Ela deve estar com o IPTU atrasado, né? Há quanto tempo que o senhor está descartando todo o material ali? Estou contando faz três anos, mas faz oito anos que eu uso a área aí, entende? O senhor já havia sido notificado? Já tinha sido notificado. Já fiz ocorrência, já fui lá, já fiz acordo com o doutor Paulo, já conversei com ele. Então... Qual foi o acordo? O acordo que eu fiz era lá. A senhora procurou usar com ele, que ele mostra para a senhora, entende? Mas o acordo seria retirar, então, toda essa sucata na área pública? Eu não fui de acordo com ele. Ele prometeu, ele falou para mim que eu posso trabalhar honestamente, que nem um documento, nem um artigo na Constituinte tem que proíbe a pessoa trabalhar. O local foi cercado pela Guarda Municipal e Polícia Militar. Seu aparecido, de 77 anos, era quem fazia o uso irregular do terreno. Ele foi autuado e multado em R$ 1.900. Recebeu ainda o prazo de 24 horas para retirar o material do terreno. Ele alega que tinha autorização para usar o espaço. Durante a operação, o filho dele também teve a barbearia interditada. O estabelecimento não tinha um alvará de funcionamento. Logo no começo da manhã, recebemos a informação que uma funilaria na Avenida Chico Júlio também tinha sido notificada. Apesar do estabelecimento estar com a licença válida, ele não está adequado fisicamente à atividade que se propõe. Ele precisa fazer a canalização da água servida para um tanque, uma caixa separadora de resíduos e também da estufa de pintura. Foi notificado verbalmente. Tem que andar na lei, né, gente? Agora, trabalhar, todo mundo tem o direito. Isso aí não se questiona. O duro é que eu acho que esse senhor até foi enganado. Porque se o terreno é público, não pode fazer uso do terreno público desse jeito.